Eu vou mostrar que eu sou do mal, tá ligado? Que eu bebo todinho na hora do jantar Eu vou roubar a cama rosa Eu sou... Eu sou do mal E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo Seja muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal De Minecraft Survival Junto com o Mano Tortuga, fala aí mano Tá bom mesmo? A gente não vai fazer mais um Minecraft Natalino, construir casinha Olha lá, a galera tá até com a base ali na frente Só que a gente, mano A gente vai fazer guerra, você gosta de guerra? Mano, eu gosto de ser o primeiro, tá ligado né mano? Que a gente tem que ter aquela guerrinha lá no TNTzão Você tem uma TNT? Bora pegar a TNT e explodir eles? Galera, eu que eu tava pensando em construir uma casinha Tals, bonitinho Só que eu pensei da gente fazer uma guerra Dependendo A gente vai fazer temporadas de guerra Aí a gente vai adicionando mods, sabe? Dependendo do gosto de vocês Vocês colocam mods de TNT, nuclear Essas coisas aí eu coloco tudo, mano Sim, é de backpack De arma, assim É, mano, eu filmo tudo, sério É, por enquanto a gente tá só com as espadas de iron, de diamante Mas dá pra gente matar uma galera É, o pessoal aqui fez episódio 1, 2, 3 Ai, eu tô no primeiro ainda Por que que vocês fez tantos episódios? O que que vocês arrumou? Não, a gente tava lá fazendo assim, né? Aí os caras falaram Eu perguntei pra você lá Você falou que podia começar a gravar Aí a gente tava, tipo, tentando minerar, entendeu? Mano, eu minei caramba Olha aqui, olha o tanto que eu mineirei Eu já peguei o quê? Mano, uma picareta No primeiro episódio Obrigado, você perdeu, né? De diamante Muito obrigado Ah, e aí, Strond Tá, você quer a picareta de diamante? Toma, toma, toma Foi mal Eu queria de volta, né? Eu queria de volta Ah, o que é isso, Strond? Trollei Ó, na minha bola Grande diamante Caraca, mano Que que acontece? Ó, toma de novo Você pintou ela Tá só pintado Tá só pintado Toma aí, grito também Chega Mas, galera A gente tem que se preparar pra guerra E assim É, claramente A gente vai ter uns episódios pra se preparar Mas, mano Como que a gente ia ter em guerra Sem, tipo Atiçar, galera Vamos lá Vamos lá, mexer com eles Vem cá, vem cá Vamo lá Cadê eles? Eles tá gravando? Eles são pra cá Eu não sei se eles tão gravando Eu acho que o Fernandes já parou Mas, eu acho que não Ele deve tá Vem pra cá Vamo dar uma bizoiada Aqui, ó Não, não, não Vamo na cautela, ó Vamo Peraí, deixa eu pegar a minha espada aqui na mão Ó Manda um oi pra ele Manda um oi no chat pra ele Fala, Fernandeira Vamo lá Fala, Fernandes Tá gravando? Vamo ver se ele tá gravando Pergunta se ele só tem pão Ah, ah, mano Não, ah, não tá gravando Então não vai ter graça Não, não tem problema não, mano Só do cara morrer É engraçado Já, vamo lá Bate ele Vai, dá um palco nele Vamo fazer Tô esperando você Ó, os caras humildes Vamo lá Vamo botar o topinho Que humilde Que humilde Vamo bater nele aqui, ó Peraí que vai morrer Ó Vamo lá Ele já tá ficando bravo Já É melhor ele não se matar Ele não se não Ele vai ficar muito bravo Ô, Dolan Ele não bate na gente, não Ele apanha calado Ó, eu vou dar um escudo pra ele aqui, ó Pra ver como que eu sou amigão, ó Não, vai me matar Ai, vai me matar, mano Morre Ele tá ficando bravo já Mano, se ele me matar eu vou ficar puto, mano Ó lá Ele tá com escudinho, ó Ó, vamos bater nele Bate nele Bate nele Bate nele Só vou dar um sonho aqui, ó Só que calma Ele tá ficando bravo, ó Acho que o melhor Não é ser amigo dele, Strond Amigos? Não! Nossa, cara Que grosso Você bate em mim assim, ó Toma, morre então Vai Nossa, ele vai me matar Ele vai matar Não, isso é nossa caminha É nossa caminha aqui Mostra caminha aqui Aí, galera E tem cara novo também Tem cara novo também, Strond Você viu esse alien DR Ele acabou de entrar Vamos atrolar ele Vamos atrolar ele Obrigado Vamos, vamos, cadê ele? Mano, sei lá Não dá tempo nele Ah não Ah não, não pode Dá vontade de se roubar essa aqui Ah, vamos dar um oi pra ele Vamos, vamos dar um oi pra ele Só a primeira trolladinha de ferro Ai, mano Vamos lá Ô, a galera fica brava Ele fica estressado, mano Olha lá, ele mandou um oi Humildade Mano, o Fernandes Vou trapar ele na água Você tem balde? Peraí, vou fazer balde Vou fazer balde Ah, não tem Vou fazer balde Mano, eu vou fazer balde E ainda vou pegar os ferros pra mim aqui Empurra ele, empurra ele Empurra ele pra esse bloquinho aqui Tem como empurrar assim? Só jogando assim? Tem, né? Empurra, não, não, não Empurra, empurra Ah, ele tá esperto Mano, eu vou matar ele Não vai até patrolar ele Peraí, mano O episódio tá meio sem sentido Peraí, vou explicar pra galera Galera, como que vai funcionar a guerra? Gente, eu vou interromper o vídeo Só pra explicar pra vocês Como é que vai funcionar Porque eu fiquei sorrindo Bom, vão ser 10 dias pra se preparar Ou menos, dependendo Quando a gente se preparar A gente vai ter que montar A nossa torre na frente da torre do inimigo E colocar duas obsidias Colocando as duas obsidias A gente vai ter dois minutos Pra proteger a nossa obsidia Protegemos a nossa obsidia Se ele quebrar a nossa obsidia Nós perdemos o jogo E isso é isso E dependendo se vocês gostarem A gente vai colocando Modos e modos e modos Pra ficar mais sensacional a série A galera aqui Galera, a gente tá pobre A gente tá bem no início Então a gente decidiu fazer um portal de madeira Pra gente ir pro mundo das madeiras Beleza? Mundo das madeiras É, cara Ou Eu vou mostrar que eu sou do mal Tá ligado? Que eu bebo todinho na hora do jantar Eu vou roubar a cama rosa Eu sou Eu sou do mal Cadê você? Cadê você? Tô aqui Tô aqui perto deles Cadê você? Mano, peraí Mano, peraí Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus, senhor Senhor, me salve disso Não, não, não Vai morrer não Vai morrer não Não, não morre não, tá ligado? Fica com o meio coração de vida É, fica com o meio coração Nossa, isso dá um ódio, mano Isso dá uma raiva É, velho Mano, vou pegar a água dele Sei lá Assim que ele pôr água, eu vou roubar Pô, eu vou roubar, roubar ele Peraí Mano, eu tô querendo roubar tudo, tá ligado? Já tô mostrando pra eles Que vai começar a guerra É, tá ladrãozinho Já vai começar como? Nessa trollada É, galera A gente tá roubando itens Vocês perceberam? É que tipo, a gente vai colocar um limite Tá ligado? Até dia 10 não é pra ninguém roubar ninguém Ah, mano Sim Ele me mata de novo Ele bateu Eu morri seis vezes, mano Seis vezes Por quê? Ai, tá matando Essa versão é boa Que tipo, você pode bater várias vezes Você não arranca dano Mas você joga ela longe Olha lá Isso é bom, isso é bom Quer ver? Deixa eu te jogar, ó Cadê? Você tá te batendo Tipo, não tira dano Ela tira meio coração Nossa, é mesmo, né? Uh, agora eu vou matar o Fernando Ai, meu Deus Eu morri de novo, velho Mano, eu só morri, mano Não Para, mano Eu desisto da minha vida Eu desisto, velho Não, topo vídeo Que é isso aí, mano Ó, galera É isso aí, então A gente vai... É, galera A gente não sabe qual que vai ser o Chime Chipe o Chime aí nos comentários Sei lá Mano, o Tuga Com o Mano, o Piretinho Mano, o Paulo Com o Mano, sei lá Quem, mano É só vocês chipparem o Chime aí E todo mundo Vai ter visão de todo mundo aí Na descrição do vídeo É só vocês quiserem ver Beleza A gente tá gravando episódios diferentes Eu não vou gravar o meu episódio Ele não tá gravando junto comigo E tipo Galera tá fazendo episódios diferentes Mineirando Então Tirando PVP com esqueleto Mano, sei lá Só passa no canal da galera Que tá na descrição Abraço a todos Falou E fui Falou E aí, mano